Uma coisa que eu gostava muito era, à noite, os meus avós não se deitavam, estávamos todos na cozinha, sem rezar as orações, e então o meu avô e a minha avó ensinavam-me um conto. Ó avô, diga-me esta oração e aquela. E então havia orações que ele... Havia uma que eu nunca esqueci, uma oração que a minha avó, que a minha avó e o meu vão contar. Nesta cama me deito, com este manto me cubro, se a morte me vier a buscar e com Jesus Cristo quero falar. Nunca esqueci esta oração, eles disseram, mas esta nunca esqueci. E às vezes estava na cama e ainda me lembrava e rezava sozinha para mim.